Oi, tudo bem? Vamos a mais um vídeo de recebidos e eu vou mostrar pra vocês as novidades do mês de maio que chegaram por aqui. Eu estou apaixonada por esse tênis da Keds. Olha que coisa mais linda! Aquele pretinho nada básico, não é verdade? Ele tem esse detalhe aqui em preto e branco. Ele é super confortável, perfeito para as produções casuais e ele faz parte da coleção de outono e inverno da marca. Eu também recebi um outro sapato, só que bem diferente do tênis. Um mule, tipo um loafer da Visano. Ele é todo estiloso, bastante confortável. Tem esse detalhe aqui da fivela dourada. Além de ser na cor nude, gente, que vocês já sabem que eu amo. Agora vamos às novidades de beleza. O que dizer desse trio especial de Joe Malone? Olha que kit mais lindo! Veio um sabonete em gel, uma colônia e um creme hidratante. A fragrância se chama Basil e Neroli, gente. É um cheiro maravilhoso. E eu gostei muito das embalagens também, que são bem cleans e minimalistas. O meu estoque de Bepantol está renovadíssimo para este inverno. Eu participei de uma ação no mês passado da Bepantol para experimentar o poder hidratante dessa solução no cabelo. E ela realmente funciona, deixa os fios mais hidratados, abaixa o frizz, sabe? Ajuda a desembaraçar o cabelo. Vocês já experimentaram? Ai, gente, a Kiko Milano quase me fartou com as maquiagens que eu vou mostrar aqui para vocês. Temos aqui uma máscara para cílios, um gloss, o 3D Hydra, na cor rosa, cheio de brilhinho. Temos aqui um outro batom também, que eu achei super interessante. É um batom 2 e 1. Desse lado aqui fica a cor, que é um vinho. Esse lado aqui, o batom fica mate nos lábios. E se você quiser dar um acabamento de lábio laqueado, sabe? E dar aquele efeito molhadinho nos lábios, você passa o Top Coat por cima. Que ele ajuda a aumentar a durabilidade da cor na boca, em média umas 8 horas. E eu achei a embalagem muito bonita, né, gente? Tá muito bonita a embalagem. Também um delineador preto, muito bonito. Ele é super macio, bem fácil de delinear, né, os olhos. E ele tem uns glitterzinhos, sabe? Bem de leve, ele deixa um brilhinho, sabe, no delineado. Fica bem discreto. E olha só, gente, essa embalagem, que coisa mais linda. Isso é um iluminador, gente. Iluminador lindo, poderosíssimo. Olha só, é lindo, deixa aquela pele com aquele ar de saudável, sabe? Iluminada, bonita. Dei mais detalhes desses produtos lá no blog. E eu vou deixar o link aqui pra vocês passarem lá pra conferir. A Vizcaia, que é uma marca de produtos para cabelos que eu adoro, lançou uma super novidade, que são esses três hidratantes corporais. Esse daqui é de vanilha e mel. Esse de flor de cerejeira e magnolia. E por último, esse é de ambar e lírio. Todos têm água termal na composição, textura leve, são super hidratantes e deixam a pele macia e cheirosa. Olha que interessante, a Ana Pegova me mandou esse hidratante aqui contra o envelhecimento digital. Além de hidratar, ele protege a pele da luz azul emitida pelo celular, pelos computadores e pelo tablet, que causa o envelhecimento digital, o envelhecimento da pele, protege a pele das manchas que essa luz azul faz surgir na nossa pele. E eu achei muito interessante esse produto aqui. Ele será super bem-vindo na minha rotina diária de cuidados na pele, porque além do computador, eu não largo o meu celular dia e noite, eu uso direto. E vai ser uma proteção pra pele, né? Eu adorei essa novidade. Fica a dica aí, meninas, produtinho novo da Ana Pegova. Quem aqui adora usar água micelar para limpar a pele e remover a maquiagem? É eu! Eu já uso a água micelar da L'Oreal, que eles lançaram no ano passado, nessa embalagem de 200ml. E eu amei saber da novidade da marca. Eles lançaram mais duas embalagens, a mesma água micelar, porém, com mais opções, assim, de tamanho de embalagem. Essa daqui de 100ml, uma embalagem mini, perfeita para levar na bolsa. E essa embalagem aqui de tamanho econômico. Olha o tamanho da embalagem. Ela tem 400ml, gente. E é uma opção perfeita pra quem usa muito produto, né? Então aqui, mais duas embalagens, 400ml, 100ml, uma embalagem mini. Além da opção de 200ml, que foi a primeira embalagem que eles já lançaram no ano passado. E as novidades para cabelos? Tenho! Tenho aqui para mostrar pra vocês. A Pantene lançou mais duas versões do condicionador 3 Minutos Milagrosos. Um voltado para hidratação e o outro para hidrocauterização. Esse daqui de hidrocauterização é bem interessante. Ele é pra cabelos extremamente danificados por tratamentos químicos. E para finalizar, eu quero agradecer o carinho do Shoppel Dourado e todas as marcas que estão presentes num kit muito fofo que eu recebi. Que é a Fon. Olha só a almofadinha da Fon, gente. Que fofinha. Lencinhos, removedores de esmalte da Oceane. Tem aqui também um batom da Maybelline. Esse óculos de sol da Chilling Beans. Olha só que bonito, gente. Esse óculos de sol. Minha cara, adorei. A Nacabri que me entregou esse mimo aqui. Olha, que é uma canequinha que fofa. Um bolo de caneca, gente. Pra fazer na caneca. Olha só que gostoso. A Sephora com essa Necessaire. Muito bonitinho. Olha só. Tem um beijinho aqui. A Shirtz com esse Squeezie. E a Live com essa luvinha aqui pra treinos de musculação. Eu amei o carinho que eu recebi lá no dia do desfile das It Girls do Shoppel Dourado. Por hoje é isso. Me conte nos comentários qual foi a novidade que vocês mais curtiram. Não se esqueça de me dar um joinha. E quem ainda não é inscrita, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho